Boa noite fiel, aqui é o Marcão, tamo junto, amanhã é dia de derby, vamos pra cima deles, vamos vencer, vai Corinthians, hoje provamos mais uma vez o nosso amor ao nosso time, mais de 10 mil pessoas numa sexta-feira ensolarada, apoiando, dando aquele incentivo e mostrando àqueles que estão chegando agora, o amor que nós temos pelo Coringão. E amanhã casa cheia, mais de 40 mil pessoas na arena, num só canto, num só grito, vai Corinthians, vai Corinthians, vai Corinthians, encontro alguns idiotas, imbecis, hipócritas, medíocres, como o senhor Flávio Prado nos chamou de vagabundos. Flávio Prado, se a tradução de amor ao time é ser vagabundo, muito prazer, eu sou um vagabundo, e existe mais 30 milhões como eu. Se a tradução de se dedicar a o que você ama e tem paixão é ser vagabundo, o mundo está cheio de vagabundos. Pessoas como você, Flávio Prado, não sabem o que é o amor de uma torcida, até porque foi muito engraçado ver sua cara no vídeo da Jovem Pan quando o Corinthians marcou o terceiro gol contra o Fluminense e fomos campeões. A sua cara mostrou o quão você é profissional. Você, Flávio Prado, eu tinha 7, 8 anos, hoje eu tenho 45. Eu me recordo de você sendo repórter de campo na Record, com o Silvio Luiz sendo o narrador. E de lá pra cá, o que você evoluiu? Você involuiu. Flávio Prado, quantos furos você traz de informação pra Jovem Pan ou pra TV Gazeta? Quantas vezes você falou algo que foi proveitoso no jornalismo brasileiro? Eu não vou nem citar grandes jornalistas corintianos, vou citar dois que torcem pro nosso maior rival. O PVC e o Mauro Betting, por exemplo, que quando o Corinthians foi campeão mundial, bimundial, fizeram um texto sensacional. Tiveram até participação no filme dos 100 anos do Corinthians. Olha a diferença, Flávio Prado. Você nunca será um Juca Kifuri, por exemplo, ou a autenticidade do Chico Lang, que por mais que as pessoas falam, ah, louco corintiano, mas ele se põe como corintiano. E você, como um ante, prefere chamar a torcida de vagabundos? Vagabundos, vagabundos que pegam o trem às seis da manhã com marbitas, vagabundos que às vezes trabalham contra o dinheiro pra poder assistir um jogo do Corinthians. E muitos lá estavam, porque trabalham à noite, muitos estão desempregados, e se ser desempregado é vagabundo, o Brasil tem mais de 13 milhões de vagabundos. Mas pra você, seu hipócrita, medíocre, é mais fácil de nos chamar de vagabundos, porque você jamais entenderá a paixão de uma torcida por um clube. Sabe por quê, Flávio Prado? Que por mais que você tenha até feito a cobertura da final de 77, a sua mediocridade, tão pequeno você é, jamais conseguiu entender a magia, o amor da torcida em 77, no gol do Brasil. Jamais conseguiu entender por que mais de 30 mil estiveram no Japão em 2012, invadindo o continente asiático. Apenas pra gritar, vai, Corinthians. Sabe por quê? Porque você é medíocre. Muito me espanta, jovem fã, ainda manter pessoas como você no quadro de funcionários. Eu nunca vi um texto do Flávio Prado que eu brasse a nossa, muito bom. Um comentário que desce pra ser proveitoso. Você trata todo o seu organismo organizado como vagabundo e bandido. Mas eu nunca vi você falando dos senadores, dos deputados que desviam dinheiro até de merenda pública. Por quê, Flávio Prado? Porque você é pequeno, cara. Sabe aquele repórter que ficava na beira do gramado, ali no cantinho? Você continua lá na escuridão. Então, pra você chamar a atenção, você nos chama de vagabundos. Engraçado, né? Melhor um vagabundo autêntico do que um hipócrita, um medíocre como você. Por que você não assume seu anticuritianismo e começa, sim, tacar pedras, mas direcionadas? Porque você é pequeno, Flávio Prado. E olha, somos mais de 30 milhões de vagabundos. Engraçado, né? Hoje você feriu mais de 10 mil pessoas porque você estava numa rádio, numa sala com ar-condicionado, apenas metralhando as pessoas. E eu vou te falar uma coisa. Em 19... na década de 30, milhares de vagabundos foram até o litoral. Uma partida contra o Santos invadir a Vila Belmiro. Em 1976, a invasão corintiana contou com mais de 70 mil vagabundos. Claro que é vagabundos! Saímos um ou dois dias antes até da partida para estarmos no Maracanã. Para você, isso é vagabundo. Para nós, é amor ao Corinthians. Somos mais de 30 mil vagabundos que invadimos o Japão. Pessoas ficaram, como eu, uma semana sem exercer suas funções para estar ao lado do Corinthians. Somos vagabundos para você. Sabe por quê? Porque você não tem aptidão para amar um clube. Até porque você não conhece de futebol. Você é a âncora da TV Gazeta. E mostra quando a TV Gazeta começou a se apequenar com a saída do âncora que lá tinha. E eu fico assim, sabe, me perguntando. O Avalone, vírgula, exclamação, era a âncora. E mesmo sendo torcedor do nosso maior rival, sempre falou com respeito da torcida e do esporte clube Corinthians paulista. Por isso jamais foi execrado na mídia. Tá ok? Ou diferente de você, né? Por que você não fala da torcida do seu time que bateu em jogadores e quebrou o estádio quando o time caiu para a segunda divisão? Por que você não fala dos deputados e senadores que desviam o dinheiro? Já que você é uma pessoa pública ou você tem medo disto? Medíocre e vagabundo é você. Que a partir do momento que você chama uma pessoa do que ela não é, é aquilo que você tem dentro de você. Tem uma história, Flávio Prado. Que um cara muito rico chegou ao mendigo, ele deu uma lata de lixo. Só tinha lixo lá dentro. O mendigo abriu, olhou e voltou aquele homem rico e ele deu uma rosa, uma flor. O rico não entendeu aquilo. Ele voltou ao mendigo, um morador de rua, e perguntou Eu não estou entendendo. Eu te dei lixo. E você me deu uma flor, uma rosa, como gratidão. Por que disso? Sabe qual foi a resposta daquele vagabundo de rua, entre aspas, vagabundo? Ele respondeu ao rico É que as pessoas só dão aquilo que elas estão cheias por dentro. Não preciso dizer mais nada para você. Hoje você deu à torcida corintiana Aquilo que você está cheio por dentro. Na verdade, o maior vagabundo O maior mendigo dessa história A maior pobreza Está dentro de você. Por não respeitar as pessoas Não respeitar a entidade Não respeitar o clube Então, meu caro Flávio Prado Você não merece o meu respeito Mas eu vou te dar aquilo que nós, corintianos, temos de maior Que é o amor ao Esporte Clube Corinthians Paulista Eu vou lhe dar o respeito que você não nos deu Eu espero que um dia você cresça como ser humano E consiga pelo menos fazer um bom texto como jornalista Porque se você ser da Jovem Pan hoje Nem bloguinho você escreve Ah! Deixa eu te contar uma coisa Amanhã vai estar lotada a arena É de vagabundos também? Compramos o ingresso, viu? Não é de graça Quem é Flávio Prado mesmo? Estava tentando me lembrar, esqueci Peraí Cara, eu não te acho na história do jornalismo brasileiro Flávio Prado Eu não vou nem mandar você Para onde muitos já mandaram hoje Porque nem lá você é digno de estar A você só tem uma coisa para te falar Prefiro ser um vagabundo Autêntico Amando o meu clube Do que me esconder nas sombras Na mediocridade Quem é Flávio Prado Perto do Esporte Clube Corinthians Paulista E quem é o jornalista e repórter Flávio Prado Perante a fé ao torcida Boa noite, seu medíocre Seu hipócrita Cresça, seja homem Fale aquilo que você tem coragem e aptidão E lembre-se da história do Bendigo Nessa história O rico da história era você Que só despejou o lixo E a pobreza Que existe dentro do ser humano Chamado Flávio Prado Fiel Boa noite Tamo junto Amanhã pós-jogo Vamos ter live Conto com vocês Vamos viralizar esse vídeo Vamos fazer chegar até a Jovem Pan Porque eu quero fazer um debate com você Flávio Prado Eu quero ver se você conhece de futebol Estou te convidando Me mostre Se ao menos Dignidade Eu já vi que você não tem Mas se você Porque a gente tem conhecimento de calça Tamo junto E vai Corinthians Tchau 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 Tchau